Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster. Seu arcade é aqui. Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui hoje com o fliperama e controle arcade do Renison. O Renison entrou em contato comigo pelo WhatsApp e tinha visto o vídeo aqui no YouTube. Aí entrou em contato comigo e pediu pra mim fazer pra ele um fliperama e controle arcade, mas ele queria de um player. E segundo ele, ele trabalha no trecho aí. Então, ele às vezes fica na parada, fora aí. E como é que ele vai levar os dois players, né? Muito grande pra ele estar carregando. E pediu pra mim fazer pra ele de um player. Então o que que acontece? Aqui nesse de um player tem tudo que tem no dois players. Ou seja, ele vai jogar os jogos, vai jogar os jogos retrô dele. Então tá aqui ó, King of Fighters, Donkey Kong, Zelda, Street Fighter e os consoles inteiros. Nintendo, Nintendinho, 64, Game Boy, Color, Dreamcast, Mega, Master, Playstation, Engine, Mami, Neo Geo, Atari, MSX. Que aqui é um dos meus favoritos aqui da minha época aí. Então tá tudo aqui, tudo separado pra ele aqui. Pra ele poder jogar tranquilo aí. Além dele ser o Fliberama, como vocês já sabem, é um dos diferenciais que tem o meu produto aí. Que eu fiz esse projeto. Pra ele também servir como controle arcade. Então o Henderson pode tirar ali o cabo HDMI, tirar o cabo de força, conectar o cabo USB, plugar no Playstation 4. E vai jogar o Street Fighter, Injustice, Route Gear, X-Ara e outros jogos aí que estão na lista e que são compatíveis. Também funciona no Playstation 3 e no PC. Então você tem um produto com mais aproveito do que um Fliberama, do que um simples Fliberama. Mesmo que tenha todos os 7 mil jogos aí, já inseridos aí. Deixa eu estar aqui rápido, só pra demonstrar que ele funcionando. Até aqui tudo bem, normal. A outra coisa também, que vale lembrar, que ele tem mais 3 saídas USB. Então o que acontece? Se o Henderson for jogar aí um Cataruga Ninja, algum jogo desse estilo aí, ele pode simplesmente plugar tanto o controlezinho USB normal de... que você tem costume aí, quanto os controles de Play 4 também, Xbox, 360, Rony. Qualquer desses controles que ele plugar aqui, ele vai funcionar. Tchau. 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 Tchau.